Boa noite, galera do canal do Carnaval. Como vão vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do programa Samba em Foco, que este ano tem um formato um pouquinho diferente, né? Todos os nossos programas são gravados. Até ano passado vocês curtiam tudo aí ao vivo, faziam as perguntas em tempo real. Este ano está um pouquinho diferente, mas não deixem de dar like, comentar, compartilhar e deixar aqui suas perguntas para o nosso convidado de hoje, que aí dele, se depois que o programa for ao ar, não voltar aqui para responder vocês, viu? Então, quem tiver pergunta aí, deixa nos comentários, ele já está aqui dando o joinha dele. Eu vou passar a palavra para ele e logo após a vinheta, a gente vai conhecer tudo, toda a vida dele, Carnavalesca, do mestre Flávio. E aí 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 Flávio 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 Muito boa noite Antes de passar a palavra, gostaria de te agradecer por ter aceito o nosso convite e deixar todos nós conhecermos um pouquinho aí da sua história de vida, do Carnaval, daquilo que você tiver a nos contar. Então, muito boa noite, sinta-se em casa e a fala é toda sua. Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem pode assistir depois aí, certo? Como você bem falou, meu nome é Flávio Augusto Júnior, sempre gosto de destacar Flávio Augusto Júnior porque o Flávio Augusto existe. Esse que é meu pai, depois a gente vai falar um pouco sobre ele. Eu tenho 39 anos, desses 39 anos já são 25, estou completando meu 25º ano de Carnaval este ano, próximo Carnaval, é um número bem legal, né? E nós vemos, eu venho militando aí no Carnaval já desde a infância, desde a minha infância, eu me lembro com três anos de idade, mais ou menos, dois, três, em escolas de samba, através do meu pai. A família do meu pai, ela foi uma das fundadoras da Flávio de Vila da Lila, ajudou a fundar para a escola de samba Flávio de Vila da Lila. Meu pai tem em torno de 45 anos de bateria da neném de Guilherme Augusto e está completando, completou agora o 50º Carnaval dele, ativo, todos os anos. Cada história que ele tem que, nossa senhora, não vai desfilar por algum motivo e chega no dia que ele está lá desfilando. E desses 25 anos eu iniciei no Flor de Vila da Lila, igual o meu pai que também iniciou lá, no Carnaval de 99, nos ensaios para o Carnaval de 2000. Mas eu sempre vou, eu frequentei a neném de Guilherme Augusto desde a minha infância, na época com chão de taco, o mezanino, o seu neném, para lá e para cá, não deixava a gente tocar, falava que a gente era muito novo. Entendeu? Então você é cria da Zona Leste? Cria da Zona Leste. Sempre morei, até os meus 21 anos eu só morei na Zona Leste, em diversos lugares da Zona Leste, mas eu já morei perto da quadra do Nenê do São Miguel, já morei perto da quadra do Nenê, já morei em muitos lugares da Zona Leste. Aí depois que eu casei a primeira vez, acabei indo para outros lados da cidade e acabei conhecendo bastante gente. Então é uma época boa. E aí da Flor de Vila da Lila, da Nenê, das suas andanças pela Zona Leste, como que o Flávio começa aí a sua trajetória? Você sempre foi da área musical, ritmista, ou você era de outro lado, mas se encantou aí e quis ir para esse lado? Bom, eu sempre frequentei, comecei a me encantar em estádio, porque meu pai, além de ser ritmista da Nenê de Vila Matilde, ele era integrante de torcida organizada, já passou pela explosão, coração coritiano, que era extinta, ou seja, que é Corinthians. Então, em minha nação Força Jovem, que era uma ala dos gaviões, mas meu pai sempre foi do ritmo, ele começou na ala das crianças. E, óbvio, eu acompanhava ele após os jogos no Paco em Boa, a gente ia para a quadra da Nenê, sempre acompanhei ele, sempre quis estar na bateria, desde criança, desde infância. Tem foto minha com, acho que seis anos de idade, cinco anos de idade, no meio da bateria da Nenê, querendo tocar e meu pai não deixando. Tem essa foto, qualquer dia de uma resgatada está com ele, essa foto aí. E foi crescendo uma minha vontade de tocar, sempre quis tocar. Mas, né, quando você começa a ensaiar, quando era pequena, pelo menos na nossa época, você tinha que ir na ala das crianças. Então, eu sempre ensaiei com a ala das crianças, sempre ensaiei com a ala das crianças, porque meu pai nunca, minha mãe e meu pai não deixaram desfilar, nunca. Tanto que o pai falava, você não vai seguir isso, você não vai fazer isso. Mas é que foi me despertando. Aí, para o carnaval de 98, eu falei, pai, eu quero desfilar a bateria, eu quero desfilar de alguma forma. Você vai nas crianças, não pai, eu quero bateria, eu quero bateria. E, para eu começar a tocar realmente, ingressar em uma bateria, demorou dois anos. Por quê? Desde os ensaios de 97 para o carnaval de 98, eu já tentava entrar na bateria do nenê de Vila Matilde. Só que o seu nenê, o Claudemir, na época, meu pai mesmo não deixava. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Até que o mestre Claudemir acabou se desligando da frente da bateria do nenê e assumiu a bateria da Flor de Vila da Lila. Aí, meu pai falou, agora você vai começar que nem eu. Lá no Flor de Vila da Lila. Aí, quando eu comecei, de 99 para 2000, comecei tocando lá, repinique, e a partir dali, o bichinho picou do desfile e nunca mais eu saí. E é aquela coisa de pai, né? Ou começa seguindo os passos corretos ou não vai começar. Meu pai, meu pai falou exatamente isso, porque a família do meu pai tem um histórico grande no Flor de Vila da Lila. Foi uma das que ajudaram a fundar a escola. Meus tios tinham uma ala super considerada lá. Tanto que essa ala foi para o nenê depois, participou de alguns títulos do nenê na época, nos anos 70. E também, depois, migrou para a Mostra de Alegre. No primeiro tricampionato, a minha família fez parte lá com uma ala. Então, a família do meu pai é toda carnavalesca. Então, estava no sangue, DNA, não tinha o que fazer. E dessas andanças, você começou ali na bateria do Flor de Vila da Lila e tudo mais. Já tinha relação com a nenê. E como que foi? Você foi aprendendo vários instrumentos ou se focou em um? E como que foi isso na sua trajetória? Então, meu primeiro instrumento, ele foi o repnique. A gente começou tocando repnique. Eu comecei tocando repnique. Fiquei dois anos tocando repnique na Flor de Vila da Lila. Inclusive, o atual mestre, que é de lá o Bruno, na sua diretoria tem pessoas que fizeram parte nessa época também. Tem o irmão do Júlio, o Amonaldo, o pessoal da comunidade lá. Só que, meu, eu sempre fui Vila Matilde. Eu sempre fui Vila Matilde. Quem me conhece sabe que se eu ouço eu parar sempre de te amar, já estou desabado já. E meu pai, em 2000, acabou o caminhão de 2001. Eu também saí em 2000 e 2001 e não desfilei. Seu nenê não deixou. Falou que não ia entrar ninguém novo na pareia. Tá bom. Só que aí fui campeão em 2001. E aí, em 2002, eu fui pra... O meu pai falou, agora você vai entrar na bateria do nenê. Beleza, só que você não vai contar comigo. Já é por você. Aí ele falou, você vai... Só que eu entrei lá com um instrumento diferente. Que eu não tocava. Na época, a caixa. Aí ele falou, você vai ficar com esse fulano, esse cigano. Você vai ver eles tocando e você vai aprender com eles. Se você tiver apto, ok. Se não, não. Na época, o nenê branco, a quem eu andei muito, por ter aprendido o conceito de caixa. Naim também, Jânio, o pessoal da antiga do nenê. E eu ficava, tipo, quarta-feira, domingo. Quarta-feira, domingo. Não tinha dinheiro pra ir de ônibus. Eu ia a pé. Mas eu tava lá. E eu falei, eu vou sugar vocês. Então, só pra entender, né? Nessa época, não existia, por exemplo, as escolinhas como tem hoje. Você ia aprender a dar rápido. Ou aprendia, ou vai seguir rumo em outro canto. Eu sou da época que o cara chegava pra você, olhava. Não tá tocando. Tira o instrumento. Fica de lado. Eu sou dessa época. É por isso que eu falo, Felipe, que hoje em dia é muito mais fácil pra você ter um aprendizado de um instrumento, de você sair de uma bateria de escolha de samba. É só você realmente querer ter disposição. Que aí vai aprendendo, vai aprimorando, né? E tudo mais. Mas vamos pegar na sua história que o negócio tá bom, hein? Aí você foi lá pra bateria, aprendeu caixa. Passou do curso de caixa. Eu tive um, além desses dois grandes professores, a oportunidade do Pascoal na época, que era o mestre, falecido pelegrino, que Deus o tenha, Garrincha, Vanderlei, que poucos conhecem, assim, do mundo do samba desde a atual época, mas ele era um dos melhores diretores de bateria, junto com o D'Artagnan, que D'Artagnan é fora de série. Esse daí, se você chegar em qualquer lugar e falar D'Artagnan, todo mundo sabe quem é. Aí eu comecei a ter a vontade de aprender, de aprender, ir olhando as pessoas, tanto que eu fiquei tocando caixa no Nenê de 2002, né, no final de 2001 pra 2002, até o Carnaval de 2003. Porque logo depois disso, foi introduzido no Nenê um surdo com a batida de maracatu na terceira. E aí o Pascoal aproveitou os mais novos da bateria, incluindo eu, pra tocar esse surdo de maracatu, como se fosse com batida com a levada de maracatu no Carnaval de 2004. E foi aí que eu tive contato, primeira vez, com uma gravação pra Carnaval de São Paulo. Quando foi aquele, a gravação ao vivo, lá na Vila Guilherme, que foram, pra mim, é um dos melhores CDs que resume que é uma bateria de cada bateria de escola de samba, a sua essência. É, a partir daí eu fui, o bichinho do surdo de terceira me picou, do surdo me picou. Aí eu quis aprender, fico cá fora, que é assim eu tô até hoje. Então, vamos lá, pra quem é mais jovem, não pegou essa época. Então, você tá contando, é referente à gravação do Carnaval de 2004, aquele dos 450 anos. Isso. E as gravações, cada escola pôde gravar com a sua bateria. Exatamente, foi em média de 20 ritmistas, não, 25 a 30 ritmistas por escola. Como foi a gravação até uns alguns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás, 4, só que era muito mais cru o som. Então, você conseguia identificar até mesmo cada característica das baterias, entendeu? Hoje, essas gravações que foram feitas há 4 anos atrás, mais ou menos, elas têm uma qualidade muito melhor de som, tudo isso, mas era como se você tivesse ouvido um ao vivo gravado na quadra, entendeu? Foi muito legal mesmo, foi muito legal esse ano. E ainda foi, né, deve ter sido pra você que participou e outras pessoas, muito especial, porque foi um ano que o grupo especial tinha 16 sambas incríveis, né? É uma coletânea muito boa, foi uma safra muito boa. Pra mim, dos últimos 20 anos, né, contando, foi a melhor safra. Mas, tipo, longe, muito longe, muito longe. Ali que despertou também, depois a gente vai entrar nesse ponto, a parada da composição. Ali que depois me despertou, falei, opa, eu já escrevi algumas coisas off samba, quando eu vi o São Paulo Me Levo, onde eu vou festejar contigo. Esse desfilei eu desfilei do começo ao final, chorando, samba maravilhoso, foi, pra mim, foi um carnaval, um dos mais especiais que eu já tive. E quando você estava nessa fase, na Nenê e tudo, você tinha vontade de, por exemplo, conhecer outras baterias, tocar em outras pra ter outras experiências, ou você não? Tô aqui, tô bem, é aqui que eu quero ficar. Então, ali foi o meu ponto de mudança, porque, meu, hoje em dia é diferente, mas na época que eu comecei, tinha, assim, muita raiz de cada ritmista ter a sua bateria e a sua escola de samba. Entendeu? Muitas pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, muitos do Nenê não saiam no Vai Vai, quem era Vai Vai não saia no camisa, quem era camisa não saia no Nenê. Algumas escolas tinham as suas habilidades, mas não tinha esse intercâmbio de ritmistas que existem hoje. E isso era pro cultural, cultural. Só que, assim, eu já conhecia alguns ritmistas, alguns diretores, e foi a partir do carnaval de 2002, quando o mestre Mi, ele era mestre da academia do Tato a Pé, e o Mi, ele sempre desfileu na bateria do Nenê. Ele era um dos primeiros repniques da bateria do Nenê. E ele me convidou, pô, vamos desfilar na academia do Tato a Pé comigo pro carnaval de 2002. Eu falei, Mi, eu não vou porque já tá muito em cima, eu não sou um cara de que não vai ensaiar e desfila. Não era dessa forma. Mas eu prometo que em 2003 eu vou. E, né, eu aprendi com meu pai, palavra de homem não faz curva. Então, em 2003, eu acabei de desfilar com ele no acesso da academia do Tato a Pé, aliás, um forte abraço, mestre Mi, que se hoje eu estou como diretor de bateria, mestre de bateria, deve-se muito a convenção que ele me deu quando eu estava no Tato a Pé. E que legal que, pelo menos no ano que eu subi no Tato a Pé, Tato a Pé foi campeão e subiu pro grupo especial. Foi pé quente, então. Pô, primeiro ano de Vila da Lila, carnaval de 2000, campeão, subiu pro acesso. Primeiro ano de Tato a Pé, campeão, e subiu pro especial. Então, tem história, hein? Tem história, tem gente. É isso aí, vou te levar junto pras escolas que eu for, hein? Ai, já tinha acabado o convite aí. Garantido. Primeiro ano, sobe. E aí, continuando, então, aí ali foi o momento de divisor de águas. E aí, passada essa fase, o que que você fez? Então, aí, do Carnaval de 2004, isso, do Carnaval de 2004, o Mestre Meio começou a me chamar por algumas situações com a Academia do Tato a Pé, com shows, apresentação com a bateria, até mesmo com a bateria mirim do Tato a Pé, que existia na época. E foi quando aconteceu um evento, se não me engano, do Carnaval de 2004 pra 2005, que a bateria do Tato a Pé foi tocar num espaço na Luz, ali no Ajudo Prestes, no espaço do Ajudo Prestes, ali, na sala. E foi a bateria mirim do camisa, né? Pra quem era até o Mestre da Bateria Mirim do Camisa, era o Neninho. E foi a bateria feminina do Águia. Na época, a única bateria feminina, se não me engano, que existia. E, então, aquela confaternização, aquela resenha, né? Atual resenha, né? Todo mundo. E foi quando eu conheci o Mestre Juca, que, meu, sempre conheceu o pai, ele adorava, ele admirava o meu pai, tudo e tal. Falei que é... A gente conversando, a gente entrou na situação, eu falei que eu era filho, como se o pai é um cara da hora, mano? Toca muito, gente boa, tal, tal, tal. Vai um dia conhecer o Águia de Ouro. Falei, pô, vou. Pô, aonde que é? Ela tem o pé, tal. Pô, qualquer dia eu vou. E, assim, como eu falei, eu sou muito consumista de sambas em redes. Ouvia muito. Então, tinha alguns sambas do Águia que eu gostava. Como 2002, o Marandrade, 2003, a China, naquela época de 98 até 2003 do Águia, eu gostava de muitos sambas de lá. Falei, não, por que dia eu vou visitar? Aí, pro Carnaval de 2005, aconteceu uma intercorrência, que hoje, com a cabeça mais experiente, a gente vê que foi um pouquinho precipitado. E eu acabei saindo da Nenê de Vila Matilde na época. Foi uma divergência de opiniões com o Mestre Pascoal. Eu acabei saindo de lá. E eu continuei com a topé tudo, mas eu lembrei daquele convite do Juca. Falei, ah, vou começar. Vai para outros locais aí, para conhecer. Acabei indo para o Águia de Ouro, me receberam muito bem lá. E eu fiquei com o Carnaval de... Acabou no 2004, né? Então, na metade de 2004, do Carnaval de 2005 até 2007. Lá, tocando na bateria. Aprendi bastante coisa também lá. E nesse meio tempo, continuei no tatuapé, porque o Mestre Miri acabou saindo da escola, né? Da tatuapé. E foi para o Vila Maria. Inclusive, eu acompanhei, eu estava no primeiro dia do Vila Maria, eu estava lá com ele. Só que é aquilo, né? Como o meu pai falou, palavra de homem não faz curto. Eu tinha falado para o Mestre Juga que eu iria desfilar no Águia de Ouro. E aí a ordem era Vila Maria e... Águia de Ouro. Falei, pô, não consegui, mas eu dei palavra lá, não tem como. E eu acabei ficando no Águia de Ouro. E o Mestre Miri assumiu a bateria do tatuapé. Me conheci também, como foi do meu pai, e me fez o convite para participar da direção de bateria. Primeiramente, na coordenação, ajudando nas manutenções e tal. E aí, em 2005, eu ainda desfilei tocando. Só que em 2006, desculpa, ele me atribuiu a função de cuidar do naip de caixas do tatuapé como diretor. Ali começou a trajetória do diretor e da direção. A partir de 2006, o canal de 2006. E quando você assume a direção de uma bateria, você sente uma diferença de responsabilidade, acredito que de imediato. Mas uma questão de uma pressão, de maior responsabilidade ali, do que era a sua vida antes como ritmista? Ah, acaba sendo mudando, né? Porque você, antes era pedra, agora você é a vidraça. Né? E você tem uma responsabilidade muito maior. Porque enquanto ritmista, você tem uma responsabilidade para com a bateria de estar lá, estar presente, ensaiar, fazer o que determina a direção de bateria, ajudar no ritmo. Agora, como diretor, você, além disso, da presença, da responsabilidade, você comanda uma legião de 200 pessoas que têm você como espelho. Então, se você fizer algo, qualquer coisa errada, obviamente que vai refletir na sua bateria. Então, acaba sendo um pouco maior. No começo, foi um pouco difícil de lidar, porque eu também estava na época de estudo. Meu pai, você não vai ficar assim, não. E quando você não melhorar, vai... Tá bom, pai. Tá bom, pai. E é assim, meu pai, como ele é muito conhecido, ele usava a influência dele com as pessoas. Esse era o problema. E eu estou achando que o meu vídeo vai sofrer isso também, né? Mas... É. Acho que vai. Só que aí eu consegui contornar isso. A pressão foi grande. Só que eu já trabalhava numa situação, na época com telemarketing, que eu já comecei a lidar com esse tipo de pressão e até mesmo de liderança na equipe que eu trabalhava. Então, eu consegui assimilar bem. Assimilar bem nessa época. Mas, assim, muda. O patamar muda. A visão muda. A sua visão muda. De várias situações. Então, é aquilo. Da ponte pra cá, é diferente. É, e é bem interessante você falar, né? Ah, eu tinha um trabalho e esse trabalho me ajudava, né? Na questão como diretor, porque você via o que era a gestão de pessoas de uma forma, de outra, e você vai empregando, né? E, como você mesmo falou, né? Lá atrás você teve uma atitude precipitada por falta de amadurecimento. E aí, tudo isso vai ajudando a amadurecer também pra você fazer coisas, né? Diferentes, tomar atitudes diferentes. Sim, exatamente. Porque, a partir do momento que eu falei, eu tô da ponte pra cá agora, eu comecei a analisar com outro prisma. Então, a partir disso, você começa a refletir em atitudes que você teve, que não foram legais, pra fazer diferente. Ensinar diferente. Entendeu? Obviamente, né? Nesse nosso primeiro ano como diretor de bateria, você tem muita cabeçada, como vamos falar assim, né? Você erra bastante, mas você vai aprendendo com o tempo. Que nem esse pessoal que tava conosco, né? Tem o Anani, né? Que hoje é diretor de carnaval da Imperial. Já foi mestre de bateria da Jovem, da TUP. Inclusive, me chamou pras duas pra acompanhar ele. Acabei não conseguindo. É Imperador de Piranha, a mesma coisa que também me chamou. Não consegui por compromissos na época. Tem o Vinícius. Um dos diretores lá de bateria era o Vinícius, que é o atual mestre da bateria da Mancha. Verde. Landivine, meu parceiro. Forte abraço. Dentre outros, grandes diretores e intimistas de São Paulo. Então, a gente aprendeu praticamente muita coisa junto. Então, isso foi legal. Porque era uma diretoria muito jovem. A gente foi bem consequente a muitas situações. Mas somos bem criativos também. Situações, por exemplo, rítmicas que são feitas hoje, a gente já fazia lá em 2005 pra 2006. E teve, sim, algumas atitudes nessa época também com o próprio diretor que eu falo. Lávio, você fez isso? Porque... Mas faz parte. E todas essas fases, seu pai ali puxando sempre a orelha. Meu, meu pai, eu até fico meio assim pra falar, porque todo mundo pergunta, qual que é o seu ídolo no samba? E todo mundo fala, o mestre X, o mestre Y, o intérprete digital. Não, o meu é meu pai. O meu é meu pai. Por quê? Foi através dele que eu aprendi a gostar. Foi através dele que eu acompanhei. Foi através dele que eu quis buscar. E quando eu saí, foi por causa dele que eu queria mostrar. Eu queria mostrar pro meu pai. Não, eu sei. Eu sei muito bem o que eu tô fazendo. O que eu tô fazendo, pai. Deixa comigo. Entendeu? E isso acabou sendo uma força pra mim. Entendeu? E a motivação, né? O espelho, tudo mais. Da mesma forma que você espelhou outras pessoas, seu primeiro espelho foi seu pai. Com certeza. Porque, assim, Felipe, tem uma situação que resume tudo isso. O meu nome... Eu levo o nome dele. Então, em qualquer lugar, como ele era muito conhecido, em qualquer lugar que ele era, o pessoal falava Ah, o filho do Flavinho, da nenê. Ah, o filho do Flavinho, da nenê. Eu falava, um dia o pessoal vai começar a falar Ah, o Flavinho. Ele vai falar Ah, o Flávio. O pai do Flavinho. Graças a isso, isso está acontecendo. E quando que o Flavinho, né? Depois de ser diretor ali de bateria, chega ao comando de uma bateria, como que é a sua caminhada, até você se tornar... até não, né? Porque você já contou bastante coisa. Mas como que foi a sua chegada a assumir a primeira vez uma bateria? Em 2011, se eu não me engano, 2010, 2011... Não, acho que até antes, 2007, 2008. Um amigo meu, o Gé, que hoje ele ajuda a coordenar os timbaus, desculpa, lá do Gaviões, toca na moca. Existia uma escola de samba ali, perto da Flor de Vila da Lila, aquela... A Vila Otália, eu esqueci o nome mesmo, por instante. Ele assumiu lá e me convidou pra ser mestre com ele. Era o Luís da Vila Otália, a Flor da Vila Otália, eu esqueci agora. E eu falei, não, não estou preparado pra isso, não. Mas mesmo assim, lá no negócio da UESP, aparece o mestre Flavinho e Jefferson e Flavinho. Mas eu nem disse ler. E, a partir dali, sabe quando você tá na direção, você fala, pô, eu queria fazer desse jeito, daquele jeito, desse jeito. Pô, eu queria fazer assim. Ah, eu acho que se eu fizesse dessa forma, ia ser melhor aqui. Ah, ó, esse aqui, o cara, que esse mestre fez, eu acho legal pra fazer. Posso repetir num dia, quando eu tiver o comando de uma bateria. Então, eu posso dizer que muitas pessoas falam, ah, eu não queria ser mestre, foi me colocado como mestre. Não, eu tinha esse objetivo. Eu tinha esse objetivo, entende, um dia, estar à frente de um trabalho pra colocar na minha cara. E essa cara foi adquirida durante, desde a primeira vez que eu fui diretor, eu fui em 2006, até 2018. Então, aí, se vão praticamente 10 anos em direção de bateria, que eu passei pelo Acadêmico de Tatuapé, na Mocidade Milão da Moca, na própria Mineridade Clamativa, na Independente Tricolor, Prova de Fogo. Foi essas cinco escolas que eu fiz a direção de bateria. Participei de uma direção de bateria até o momento que o presidente Bolívar, da Passo de Ouro, quando ele assumiu lá, me convidou pra ajudá-lo a colocar a bateria na pista como mestre. E era uma situação que ali, eu ia começar do zero, praticamente. Uma escola que tinha poucos recursos, isso eu falo pra todo mundo que é diretor e que é o dia semestre. Comece com escolas na UESP, pra você aprender realmente na dificuldade como fazer um trabalho. Óbvio, se você tiver a oportunidade de começar numa escola da Liga, abraça e vai, se você tem vontade, abraça e vai. As dificuldades vão ser menores. Mas você vai ter dificuldades também. Entendeu? Mas eu acho que o grande celeiro pra aprendizado é mesmo na UESP. Você consegue aprender muita coisa. Inclusive, amoldar o seu trabalho. E ali eu comecei, em 2018 pra 2019, com um enredo sobre felicidade. Ele me deu a oportunidade. Tive as dificuldades, sem instrumento, tudo. Fizemos dois, três ensaios. Até por isso eu agradeço muito ao Alan Meira, ao mestre Alan Meira, meu parceiro, e ao presidente Capo ter descedido os instrumentos da Colorado pra gente fazer os ensaios. Desfile a gente conseguiu os instrumentos pra poder desfilar. Mas se não fosse a ajuda fundamental, eu acho que não teria dado certo. E é isso. Foi depois de dez anos. Eu separei algumas perguntas que eu ia te fazer, mas já que nós entramos nesse momento do seu início e tudo mais, você citou sobre as dificuldades, às vezes muitas pessoas que estão mais focadas no carnaval que acontece no sambódromo, no grupo especial, grupo de acesso, às vezes não tem a dimensão da dificuldade que é fazer um carnaval na rua, como propriamente você falou. Nessa época, você, por exemplo, sofreu com a dificuldade de conseguir ritmistas lá na Praça de Ouro? Eu posso falar que hoje em dia está mais difícil do que naquela época. Porque o que acontece? Eu já fazia parte da direção de bateria do Colorado do Braz. Nós havíamos sido os vice-campeãs do Carnaval de Acesso, com o enredo do Axé. E começamos a desenvolver o trabalho lá, com a diretoria da qual fazia parte, de Escolinha, da qual no primeiro ano de Escolinha teve 400 inscritos. Então, eu cheguei a ter aulas lá nessa época, não, bato ainda mais, é 500 e pouco. E nós chegamos a ter uma época lá, quando eu cuidava dos estudos de terceira, e na parte dos graves da bateria, ter a Escolinha com presença de 25 pessoas para tocar a terceira, para aprender a terceira. 20, 20 não mais, até quase 30 pessoas para aprender a primeira e a segunda. Não tinha muita gente. Então, com isso, nós fomos lapidando as pessoas tudo, e quando me surgiu o convite, que foi depois da Escolinha tudo, eu comecei a convidar o pessoal de lá. E como o pessoal começou a ter uma afinidade comigo e tal, eles me ajudaram muito. Tanto que, isso eu posso falar com orgulho, porque a diretora que foi feita, da Passouro, foi 100% de pessoas que nunca haviam sido diretoras de bateria numa escola de samba. E aí tiveram oportunidade. Sim, sim. Eram pessoas que vinham de baterias universitárias, outras de baterias tradicionais, mas que eu comecei a enxergar que poderiam desenvolver um trabalho. Tanto que a minha primeira diretora de chocardia, ela não faz mais parte do carnaval, mas a diretora de tamborim, você deve conhecer a Paula Azan, que é a diretora da Suzyngue da Palmecélia. Foi a primeira vez que ela foi diretora, foi diretora na Bateria do Passo de Ouro. Teve também a Aline, diretora de Ripnik, que foi comigo para o Sapopemba também, quando a gente assumiu lá. Tem um amigo chamado Juliano, que foi diretor no Colorado um ano depois, comigo, lá na diretoria, ou seja, fez o trabalho comigo, depois foi integrado para a diversão do Colorado. E teve uma coisa muito especial, que teve os nossos diretores também, teve o Matheus Frias, Rafa, do Chocalho, teve um diretor que é o Gabriel Valera, que hoje é meu irmão, mora em Minas Gerais lá, meu irmão, e ele chegou com um desafio para mim. Falei, cara, eu quero dar uma oportunidade dos outros, eu quero te fazer uma proposta, eu quero ver se você aceita. Aí eu ia sair com seis marcações, então, três primeiras e três segundas. Com acesso, hoje, né, acesso três da UESP, estava ótimo. E o que foi ali? Eu quero ir com uma maneira de estudo cem por cento feminina. Eu, opa, cem por cento feminina? Só mulher tocando primeira e segunda? Tá, você me garante que as seis vão estar para ensaio isso lá? Garanto. Eu falei, não dá, pode fazer. Então, assim, nós não somos vícios lá embaixo. Mas eu considero que, sim, cem por cento de mulheres tocando surdos de primeira e segunda, não vou colocar de terceira, porque tinha gente tocando terceira também, mas também tinha homens. Eu acho que eu nunca vi. Em escola de samba. E deu certo. Deu certo. Em presente, a gente tomou uma nota 10, uma nota 9.9, mas por um erro pontual reconhecido, mas em ritmo em si, todo mundo elogiou, no nosso primeiro ano. Eu falei, pô, acho que dá para a gente desenvolver um negócio bem legal aí. E detalhe, né, nós tivemos apenas dois ensaios, uma festa, dois ensaios, uma festa, e o desfile. Então, assim, eu acho que o resultado foi muito bom para todas as dificuldades, que obviamente não era culpa da direção, porque tinha acabado de pegar uma, entre aspas, terra arrasada, né, e tentou colocar da forma que conseguiu, e a gente conseguiu ajudar a escola. Tanto que hoje o Bolívar é meu amigo, direto fala, Flamengo, você é meu amigo, vem aqui na Passo de Ouro para a gente tomar um choque, comer peijoada, você é da casa. Tá bom, Bolívar, você é o cara da hora. É, um grande abraço ao presidente Bolívar, ao Marcelo, da diretoria, a toda a galera lá do Passo de Ouro, né, que pegaram a escola numa situação bem difícil, e estão aí tentando de várias maneiras, né, manter viva uma escola super tradicional, antiga do nosso Carnaval. Então, aí, nossos respeitos, um forte abraço para toda a comunidade da Passo de Ouro. Exatamente. E é a primeira vez que eu vejo você falar de uma escola da Zona Norte, hein? É, não, mas assim, Felipe, depois que eu saí do Nenê, fora da Zona Leste, eu desfilei, na Zona Leste, eu acho que dessas que mais, são mais conhecidas, eu só não desfilei na, eu não desfilei no Irapuru, Boca eu desfilei, Leandro eu desfilei, meu pai, ele ajudou a, a estar na primeira bateria da Leandro. Então, eu desfilei em 2012, Tatuapé, deixa eu ver, eu acho que mais, faltou o quê? Ainda Santa Bárbara, São Miguel, que eu não desfilei, e o São Miguel era próximo de casa, era 15 minutos da minha casa a pé, a pé, pra você ter uma ideia. Deixa eu ver, Sapopemba, antes de eu assumir, eu já tinha desfilado como ritmista, em 2011, 2011, mestre de chave, Sapucada, meu parceiro, deixa eu ver, é, e as mais antigas, né? Amizade, eu desfilei dois anos seguidos, meu irmão foi diretor lá, agora, na Zona Norte, aí eu já desfilei a X9, desfilei até hoje, mestre Kel, meu irmão, meu parceiro, já desfilei lá, 2012, 2013, 2012, não, não, 2015, 2009, 2008, né? 2008, com a Mestre Augusto, eu desfilei lá também, então assim, tem X9, que eu já desfilei na Zona Norte, Tucuruvi, Tucuruvi, está bem rodado aí, então, pela, pela, pela cidade dos quatro cantos. Conhecimento, né? Chegava a coisa no pessoal, o pessoal acaba convidando, e para quem gosta de tocar, já chega e desfilei em 3, 4, uma noite só. E, e, você comentou, né, hoje em dia está, está bem diferente, né, essa situação, então, né, tem ritmistas, que eles, desfilei numa escola aqui, outra lá, né, nós na cobertura do carnaval, nós vemos, às vezes, muitos rostos conhecidos, né, às vezes está tendo um ensaio técnico, a gente só vê os ritmistas correndo, porque tem que ensaiar com a escola na sequência, e tudo mais. Com, com essa mudança, você acha que é um pouquinho mais difícil, às vezes, de criar uma identidade, é, com a cara daquela comunidade, ou, ou isso, é, nada influencia? O que eu acho, eu estava vendo um, uns dias atrás, um podcast, e eu ouvi uma fala do mestre Serginho, procuro ver, grande amigo também, para mim, um espelho para mim, é um grande amigo meu, e é um espelho, que, a gente precisa formar a base, a escolinha é a base para uma escola inteira, não é só para bateria, e eu sou da mesma opinião, só que, infelizmente, infelizmente, hoje, a cultura, cultura, eu estou expandindo um pouco, não só carnavalesca, tá? Cultura, as periferias das comunidades de São Paulo, não é voltado para o carnaval, para a escola de samba, é, tem uma música do Emicida, que ele fala que é necessário voltar ao começo, eu acho que as escolas de samba, eles precisam voltar ao começo, o nome já diz, né, escola de samba, então, se você não começa a ensinar a sua comunidade, que é uma cultura carnavalesca, de desfiles, só ir para disputa, 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 você não vai criar raízes, e acaba acontecendo isso, porque não tem como condenar os etnistas, que vão se lá em várias escolas, não tem como, eles estão ajudando os amigos dele, eles vão aonde ele se sente bem, entendeu? Só que, para você, eu sou de uma época que, eu vi a boa baqueta, eu vi as boas baquetas, eu vi a pessoa sendo humilhada, eu vi os caras, para deixar o cara sair um ano inteiro, para chegar na entrega da Francia, não entregar, falando que a gente tinha opção, e a pessoa estava lá, porque gostava, se você fizer qualquer uma dessas situações, que eu enumerei agora, você não tem ninguém para participar, então, assim, passa muito, isso eu estou colocando, como hoje eu estou como mestre, estou colocando a parte diretiva da escola, da qual eu faço parte também, então, eu também preciso fazer mais isso, de ensinar, o ensinamento em si, e manter as pessoas em si, hoje o mundo mudou, a mentalidade das pessoas mudou, então, nós, como escola, precisamos entender, como estar essa mentalidade atual, e desenvolver situações, para que essas pessoas, se apeguem ao seu, a sua comunidade, e continuem lá, você pode ir em outros locais? Pode, mas você tem que ter a base, por isso que eu sempre falo, a iniciativa já dizia, é necessário voltar ao começo, a gente precisa voltar lá no começo, o porquê que se iniciou o desfile, o porquê que existe uma comunidade, o que que fomentou isso, e aí, adaptar para os tempos atuais, e tentar mudar isso, porque vai chegar no momento, Felipe, que, por mais que nós tenhamos os amigos, que vai para tudo, quando lá, eles são os nossos amigos, estarão conosco, isso é fato, não tem como falar não, os caras são, eles salvam os trabalhos, eles salvam os trabalhos, não vai ter o suficiente, eu estou numa época, Felipe, que eu via escolas, com 5 mil pessoas, no especial, hoje, se você vir com 2,500, já é muito, metade, por quê? Ficam os questionamentos, né? Nós precisamos voltar ao começo, entender, entender, sabe, é assim, o pessoal até brinca muito comigo, isso é uma manteiga derretida, um chorão, tem uma foto do Nenê, que, meu, depois até eu vou procurar, eu te mando, que saiu na UOL, eu não escondo de ninguém, eu sou profissional, hoje, do carnaval, sou como mestre de bateria, como diretor, mas eu sou um Nenê de fila Matilde, isso eu não escondo de ninguém, tem uma foto que eu estava, é, tão extasiado com esse momento de estar na direção da bateria do Nenê, que eu estou vibrando com a água e entrando na avenida, em 2015, no Moçambique, e viralizou essa foto, o pessoal me mandou para mim, meu, isso é ser escola, isso é ser escola, e é isso, meu, onde eu for, os caras falam, você chora por todos, eu choro, porque eu sei qual foi o trabalho, para colocar lá, eu sei como foi um trabalho para trazer as pessoas, e aquilo me emociona, me emociona porque é um trabalho de um ano todo, que mexe com a emoção, que chega num momento que 65 minutos, no caso do desfile especial, ou em 35 minutos, nos casos do especial da West, pode resultar na consagração, quanto na devota. Falta isso, falta, acho que você colocar a emoção também. No nosso programa anterior, eu conversei com o Thiago Melodia, intérprete. Melodia, Melodia, Melodia agora acertou, sempre falha para ele, segue nessa carreira, você é um grande ritmista, um grande diretor, mas vai para a musical, que você vai se dar bem. Pode perguntar para ele. Pode deixar que eu vou perguntar. O grande amigo nosso também, e a gente conversou muito das mudanças das disputas de sambirredo, de como era lá atrás, onde que eram, as comunidades participavam ali, então, era um processo mais longo, de mesmo conhecer, e a gente conversou muito, que acho que vai de ponto que a gente está falando, de quanto a profissionalização do carnaval também perde um pouco da essência, da raiz do que é uma escola de samba. Por um lado, tanto que muitas pessoas almejaram essa profissionalização, poder ter uma disputa muito acirrada, poder viver da sua arte, coisa que, na década de 60, 70, 80, até início dos anos 90, era bem remoto, hoje é uma realidade. Mas, por um outro lado, muitas coisas também foram se perdendo, enquanto festa popular, enquanto fomentar a cultura das comunidades carnavalescas, que envolvem ali, englobam diversos bairros, diversas pessoas. Então, é uma coisa que, conforme a gente vai conversando com quem viveu outros carnavais, isso vai aparecendo. Exatamente. Porque, o que acontece, Felipe? É a mercantilização. Eu digo isso, eu vou voltar agora a essa parte que você acabou de falar de composição de exposição de dinheiro. Só uma curiosidade, eu tenho uma, duas, três vitórias com o Sambieiro. Eu componho também. E uma delas foi com o Thiago Melodia cantando. Em 2012. Na Unidos de Guaraná, eles falaram sobre Xangô. Doze anos atrás. Doze anos atrás que eu escrevi esse samba, conversei com ele, a gente estava muito ligado, eu falei, mano, você defende isso para mim? Defendo, vamos lá. E ele foi lá. E o que acontece? Há doze anos atrás, eu já falava isso para ele. Vai cantar, neguinho, que você é bom. Vai cantar, neguinho, que você é bom. E o que acontece? Aí eu vou pegar essa parada. De doze anos para cá, o que mudou? Ali já estava enraizada essa situação, como você falou. Eu não vou falar da mercantilização, vou falar da elitização. Das disputas de Sambieiro. não só do Sambieiro, mas do Carnaval em si também. Mas essa disputa, vamos focando na parte da composição. Eu sou de uma época que a gente via o cara chegar com seu cavaquinho lá em cima do palco e tocar e cantar sozinho. Um exemplo, Nenê de 1996, que é o da comunicação, tem zum, 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 inclusive tem uma história bem engraçada isso aí. Era o Germano Matias, ele foi sozinho com o cavaquinho dele e o Sambieiro do Germano Matias. Subiu lá e cantou lá, vem Nenê, é isso aí. E ganhou. E ganhou o Samba. Então, onde hoje em dia você vai pensar que uma pessoa vai fazer isso? É difícil. O último que você viu ganhando sozinho, se eu não me engano, foi o Rafael Pinar, parceirão lá que mora na Sapopemba, lá na X9, em 2012. Ou 2013, eu não estou lembrando agora. que era um grande samba, inclusive. Um grande samba. Que era hoje a X9, uma corrente de fé. Em 2013, era sobre harmonia. Isso. E ele sozinho, ele fez o samba, assinou sozinho, foi lá e defendeu e ganhou. Óbvio, não vou comparar com a época do Germano Matias, porque o Germano não foi sozinho. O Rafael teve que fazer uma equipe de apoio para estar lá cantando junto com ele, e tal. Mas aí que eu falo da mercantilização, o que mudou aí? Você entendeu? Hoje em dia, eu sou uma pessoa não crítica, mas eu tenho as minhas ressalvas perante a situação de pessoas que vão concorrendo em diversas escolas. Não pelas pessoas em si. Não pelas pessoas em si. Até porque eu conheço grandes compositores aí que concorrem em diversas escolas. Eu acho que eles estão no direito deles. Se foi aberto isso, por que não ir lá? Quem não quer ganhar o samba no camisa de branco? Vai, vai. Um nenê. Eu, graças a Deus, eu tive essa felicidade de ganhar na minha escola, cara. Em 2021, infelizmente, o carnaval foi cancelado, mas eu ganhei na minha escola. Até o pessoal brinca comigo, você ganhou um samba que não foi pra avenida. Dane-se, eu ganhei na minha escola. Eu ganhei na minha escola e o pessoal lembra disso. Entendeu? Existe essa situação de várias pessoas, aí acaba meio que, entre aspas, pausterizando o samba. Você vê, se você acaba ouvindo muito o samba em rede, inclusive os concorrentes, você acaba falando, pô, esse aqui já veio em algum lugar. Ou, esse aqui já veio em outro lugar. Nossa, esse aqui parece com outros fãs. Não questionando a qualidade dos sambas. Pô, tem sambas, meu, maravilhosos. Maravilhosos, que não foram pra avenida e que seria legal ser reaproveitado de uma outra forma em outras escolas. Legal. mas desde que você preserve as características da escola. Entendeu? Até um fato, desculpa até estender um pouco, mas um fato que eu, pra exemplificar isso, quando nós estávamos no processo de composição do samba de 2021 pra Dene, eu conversando com os compositores, que é o Rafa, o Masliones, o Jacaré, o pessoal lá de Amazonas, que é o Serginho, o Daniel, o Diego, o Andrade, eles conversando, fazendo o samba, eu comecei a ler o que eles estavam fazendo, eu era mais calado, geralmente. Porque eu era de escola, eu queria ver o que eles estavam falando. Eu comecei a olhar, olhar, passaram um esqueleto, eu falei, tá, vocês estão fazendo o samba assim, certo? Vamos fazer o seguinte, antes de a gente dar continuidade disso aqui, ouçam esses sambas da escola. Ouçam o quanto for preciso, absorvam. Depois a gente volta para fazer o samba. Cara, vocês estão entrando em uma escola de samba que ela tem uma linhagem de escola de samba. A gente quer fazer um samba, eu falo, eu quero fazer um samba na minha escola que conquiste a comunidade. Você vai ganhar ou não, aí, meu, a direção da escola que se resolva. Mas eu quero fazer um samba para mim, para a minha escola, para o cara que vai lá todo ensaio e falar, pô, seu samba me representa. Pô, seu samba tem a cara da escola. Eu tenho orgulho de cantar o samba. Exatamente. E na época, a linhagem estava passando num processo de divisão, estava bem complicada essa situação lá dentro. E o que me deixou mais feliz não foi a vitória em si, na época. Foi que o samba foi muito bem feito, mano, a gente fez o samba que, a gente falava, dá para chegar. Mas eu falava para eles, a minha maior vitória vai ser o pessoal da quadra abraçar o samba e falar, não se representa. E na final, eu ouvi pessoas que não estavam, estavam afastadas na escola. Indo na final e falando para mim, nós vamos torcer para o seu samba porque o seu samba tem a cara da escola. Ali eu, eu até me arrepio. Então, assim, acaba perdendo um pouco dessa essência. É por isso que todo mundo reclama da chuva das notas 10 no samba. Vamos olhar um pouquinho para dentro? Vamos olhar um pouquinho para dentro? Será que é culpa do julgado? Será que é culpa do modelo de julgamento? Ou será que é dessa pausterização que todo mundo fala que está todos os sambas iguais? Por que está todos os sambas iguais? Acabou-se a ala de compositores em escola de samba. Infelizmente, muitas escolas de sambas não têm mais alas de compositores, sambas de quadra, sambas de mediano. Louvo a atitude do Rafael Falanga de ter feito dois anos aí, concursos de samba de quadra. Que aí você forma compositores. Então é isso, eu acho que infelizmente, Felipe, muito do que a gente critica, a gente precisa olhar para dentro de nós. Entendeu? Muito, muito, muito. Eu falo isso por mim também. Eu também vejo alguns sambas, sambas, ou estilos de desfile, que eu também critico, mas eu tenho que olhar para mim. Mas o que eu posso fazer para ajudar isso? O porquê que eu estou achando errado? E muitas vezes esse negócio da chuva de 10 é aquilo lá. Eu não quero a chuva de 10, mas se a minha escola for despontada, peraí, o negócio está errado. Exatamente. E aí, o negócio vai tudo por água abaixo e a gente não sai daquela patinação, né, de... Aquele velho ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa sim mudar o conceito do julgamento, concordo. Eu acho que a gente tem que adaptar isso para os tempos atuais, concordo. Mas, antes de você reclamar da chuva de 10, o que a sua escola está fazendo para evitar isso? Aliás, o que a sua escola está fazendo para utilizar carne, falando do carnaval, né, uma situação de que você seja uma referência para que essa chuva de 10 não aconteça? Eu vejo muita gente apontando hoje o que fala do meu quesito bateria. Ah, mas fulano de tal está fazendo isso. Ah, fulano de tal errou aquilo. Ah, tá, beleza. A sua escola fez um trabalho digno para ser 10? Eu acho que você primeiro tem que reconhecer se o seu trabalho foi digno da sua nota. Enquanto a gente não tiver isso, infelizmente para todos os setores vai acontecer essa fausterização, você vai ver uma bateria igual a outra que não tem bateria igual a outra, acho que isso é uma falácia também, tem baterias com ritmos parecidos, mas cada uma tem a sua nuance mesmo que seja pequena que você consegue diferenciar. Enquanto a gente não começar a olhar para nós, para nós, que eu digo escola, direção, o que a gente pode fazer para melhorar dentro da nossa escola, do nosso estilo? A gente foi despontuado nisso? Se for uma despontuação ok, que realmente aconteceu, beleza, vamos trabalhar em cima disso para mudar. Reconhecer e nisso você pegar, olhar e ver o que pode ser mudado dentro da sua escola e dentro do julgamento para poder ajudar a todos, não olhar o seu próprio umbigo. Farinha pouca, meu pirão primeiro, é isso que acontece. E uma outra coisa também que às vezes as pessoas têm que parar um pouquinho é, por exemplo, de falar, eu vou dar o exemplo Liga e o ESP porque é do nosso carnaval. As pessoas colocam, por exemplo, nossa, olha o que a Liga, olha o que a ESP está fazendo em critério de julgamento. Essas entidades, na verdade, são os dirigentes das escolas que têm seus diretores até chegar na sua comunidade. Então, muitas coisas que às vezes a gente coloca que o órgão central está achando que está manipulando alguma coisa, na verdade, é a vontade de quem está dirigindo. Muitas vezes você tem que olhar para quem está dirigindo a sua escola. Exatamente. E quais que são os interesses enquanto comunidade? E olhar comunidade, não só a minha comunidade, mas como você falou, para todos, um tempo bem maior, que é a nossa cultura. eu sou da seguinte opinião, Felipe, que a direção de ambas as casas deveriam ser descentralizadas e ter um conselho gestor auxiliando. Entendeu por quê? Vamos citar o nosso exemplo, né, da ESP. Não tem o que falar do Nenê. Cara, formidável, a direção atual hoje, da ESP, é uma direção que está ajudando muito o Carnaval em si na questão dos bairros. Nós estamos lá, sabemos muito bem as melhoras que tiveram nesses últimos quatro anos, cara. Desde a questão do atraso, que eu bato muito, eu converso com o Nenê, porque com o Nenê eu conheço, antes de ele ser presidente da ESP, antes de eu estar na ESP, eu já conheci o Nenê. Conhece meu pai, minha família. Então, assim, eu sempre falei, os atrasos da ESP atrapalham muito o desenvolvimento do Carnaval das escolas de samba de bairros. Atrapalha muito. Isso esse ano, ninguém pode falar. Melhorou muito, muito. Ocorre atrasos que podem acontecer normal, mas, por exemplo, se eu não estava na escola que eu estava, teve um atraso de cinco minutos, cinco, dez minutos. É muito diferente do que eu tive na Interlagos. Nossa, Interlagos foi... Aquilo ali foi fora do comum. E eu acompanhei o porquê. Eu acompanhei o porquê. Ali não foi culpa da OESP. Infelizmente, foi culpa das próprias epidemiações. Quem estava lá na Interlagos daquele dia sabe muito bem que a OESP, pelo contrário, tentou ainda de todas as formas adiantar, mas, infelizmente, algumas situações lá não ajudaram. Mas, assim, eu acho que precisa descentralizar. E, infelizmente, é aquela situação de competição. A nossa competição, Felipe, precisa ser da linha amarela pra dentro. Até a outra linha amarela, só. Eu acho que dentro do corpo diretivo precisa ter essa união e parar com essa situação daquela frase, né? Da faria pouca meu pirão primeiro. Tem que se pensar no YouTube. Entendeu? Nas próprias agremiações de Bolívia e de OESP. Porque eu já participei de plenária lá também na OESP, né? De bateria. Cara, tantos relatos do que eu me passaram quanto do que eu vi, todo mundo pensando no seu. Tá errado? Não. Não tá errado. Só que, assim, antes do... O que acontece com o companheiro do seu lado pode acontecer com você também em um ano. E aí? Vamos nos colocar também? Entendeu? Então, vamos pensar. Eu acho que, às vezes, eu sou um pouquinho... Não, eu sou um pouquinho reservado hoje. Eu sou muito mais reservado hoje, né? Do que anteriormente. Mas, muitas vezes, eu acabei, não comprando vídeos, mas expondo opiniões que podem deixar de algumas pessoas justamente por isso. Por pensar num todo. eu geralmente penso num todo. Se o meu vai ser beneficiado, ótimo. Mas, se o meu não for beneficiado, ótimo também se for num bem pra geral. Se ficar igual pra todo mundo, entendeu? Então, eu acho assim, a gente precisa, assim, como corpo diretivo de... Como corpo diretivo das entidades, pensar muito no macro, não no micro. E isso, né? A gente pode observar que se estende carnaval afora, né? Nós temos os exemplos das casas que estão mais próximas a nós, mas você sai pra outras cidades, outros estados, você vê também essas questões, que elas precisam ser observadas. se eu tenho 12 agremiações no grupo, eu tenho que pensar em algo que seja pras 12, né? Não apenas pra uma ou duas, né? E ainda isso, às vezes, não é nem interesse da agremiação, às vezes, é o interesse próprio de alguém. É pior ainda. Que nem... Já foi uma... Falando do nosso métier, né? Já foi uma grande ajuda que as escolas de samba do acesso 3 não ficassem divididas entre dois locais antecedendo as escolas de samba do grupo especial da OESP. Porque atrasava o início, atrasava o início da OESP, da OESP em si, atrasava o início do especial de bairros e complicava até mesmo essas escolas. Já grande avanço? Sim! Sim! E até mesmo critério de julgamento, né? Um jurado julga num dia, num local, o outro, no outro... Um grupo é dois jurados, o outro grupo é três, pô. Era bem convidado. Já foi uma grande valia isso. Há de se pensar daqui a alguns anos a... Não vou dizer separação, mas uma mudança de datas. Também para as escolas que desfilam no sábado e domingo de carnaval. Porque, cara, você, né, sabe muito bem o quanto foi difícil. Você estava no mesmo grupo de saudosa na época, lembra que a dificuldade de se colocar uma escola de sábado num sábado de carnaval. É gigantesca. Porque, infelizmente, a cultura carnavalista de São Paulo se resume ao A&B. Infelizmente, infelizmente. Não se olha como antigamente as escolas que estão nos grupos de bairro. Entendeu? É em último caso. Aí volta aquela situação. Hoje em dia é muito mais difícil para você se colocar um trabalho de bairro na pista por causa disso. Por quê? Você tem que organizar que eu vou fazer um ensaio de tal dia porque não bate de frente com tal escola que o pessoal vem, não vai bater de frente com o ensaio técnico ali que aí não vai ter pessoas para vir. Você entendeu? Então, assim, não se existe essa cultura. Aí é cultural. Infelizmente, a gente precisa entender como entidades o que fazer para mudar isso. e eu acho muito difícil mudar, falando a verdade. É bem complicado. Eu só não falo que é impossível porque pode ser que aconteça algo que comece a mudança alguma escola, faça algo que outra copie, mas eu acho muito difícil. Maior visibilidade, não sei, não sei, não sei, mas eu acho que isso é um caso de se pensar para o ESP ou Lene, fica a dica, Lene, pensa bem com carinho aí. As escolas estão aqui no acesso 3, acesso 2 e 1. 2 e 1. Pô, você é louco. Acesso 3, 2 e 1 que desfilam de sábado e domingo aí complica bastante, principalmente as escolas que desfilam no sábado. Posso até revelar para você aqui, não sei como ainda vai no programa no ar, mas eu acho que como provavelmente vocês veem isso aqui no ar, eu vou ter sido anunciado pela palestrana da Glória como mestre de bateria lá. E nós vamos ser... Ah, isso foi você o mistério. Eles mandaram para a gente, a gente compartilhou. Não, mas se você olhar ali, eles colocaram semana passada o novo logo da bateria. Já está o meu nome lá. Ah, eu não prestei atenção nisso. A gente não percebeu isso, muita gente não percebeu isso. Dá lá, pode olhar, pode olhar. Mas vai ter apresentação oficial ainda, tudo, então, bem provável que quando você estiver assistindo aqui, ou já foi ou não, mas provavelmente já vai ter sido anunciado. E assim, nós somos... Aí a direção de carnaval, isso aí é o novo José Luiz e o Rodrigo pela ideia. Sermos a primeira do sábado. Porque é às sete horas da noite. Então assim, eu posso ir nos meus amigos, pessoal, pessoal, vou desfilar às sete horas da noite. Você vai desfilar no Mostra de Alegre? Pô, você vai desfilar uma da manhã. Você vai desfilar no Império? Você vai ser às onze, à meia-noite. Você vai desfilar no Tucuruvi? Você vai ser às quatro da manhã. Então, você consegue meio que se organizar nesse ponto, entendeu? Você consegue meio que se organizar nesse ponto. E quando você começa a se organizar, você consegue colocar o carnaval até mesmo no horário, para notas às outras. Sim. Então, é um ponto que lá na frente, eu tenho certeza que a Oeste vai começar e ver isso aí para poder ajudar as próprias agremiações do seu quadro. Uns anos atrás, o carnaval de 2017, eu era carnavalesco do isso mesmo, a escola conseguiu, no sul, sua filiação, e a escola, uma escola que fica no Parque Peruche. e nesse ano específico, o Peruche estava no grupo especial, que foi aquele carnaval de Salvador, que o carnaval inteiro ama aquele desfile, e as comunidades são próximas. Isso mesmo caiu para desfilar duas horas antes do Peruche, uma escola especial, e a outra na Vila Esperança, no grupo, que hoje é o Acesso 2, que até então era a última divisão. e foi uma coisa muito difícil, e era o primeiro desfile da escola. O risco dela não conseguir colocar componentes na avenida, e no primeiro ano ser desclassificada era gigantesco. Então, são coisas que precisam ser olhadas, ter uma atenção, porque senão, cada vez mais, a gente vai perdendo agremiações e aspectos mesmo, e a gente acaba deixando de lado o principal que é a nossa cultura. Desvaloriza o próprio produto carnaval nesse de bairros. E se você, eu falo, quem estiver assistindo, vá no carnaval de bairros, que hoje é o verdadeiro carnaval. É aquele negócio, aquele furdunço, o Felipe sabe, aquele furdunço lá na concentração, aquela resenha, aquele papo de você terminar o desfile, ter o seu amigo, vou desfilar na próxima escola, você pode ir, vem, vamos lá, aprende o santo aqui. É um carnaval real, entendeu? Então, eu recomendo a qualquer pessoa, vá ao Dutantano, desfile, vá, a minha esperança é de graça, tem como se bebe, vá. E para quem não vivenciou um carnaval lá de trás da década de 80, da Tiradentes, é a oportunidade de chegar próximo, né, ao que era, porque era um carnaval de rua, os desfiles de bairros, dependendo, os dias, eles lotam, arquibancadas cheias, nesses últimos anos, é aquele clima gostoso, é muito legal que uma escola passa, arquibancada, grita campeão, é campeão, vem a próxima, arquibancada esqueceu que grita que é campeão para o anterior, ele grita de novo, e é uma coisa muito gostosa. É, só você pegar agora, por exemplo, vamos citar o especial de bairros, da qual nós fazemos parte, né, fazemos parte. Pô, na segunda-feira vai ter Leandro de Itaquer, o Irapuru da Moca, acabou de vir da liga, ficou anos na liga, Santa Bárbara, anos na liga, a Amizade do Narete, anos na liga, estou citando quatro escolas que estavam até agora na Embi. São Miguel, que acabou de ter uma passagem, contou. Sapo Pemba estava três, quatro anos atrás na liga. Lava Pés, a escola mais antiga de São Paulo. Então, assim, no especial, é um grupo disputadíssimo de bairros. Disputadíssimo. No Acesso 1 tem escolas emergentes, tem a Penha, tem a Filhos da Santa, tem escolas tradicionais como Prova de Fogo. Cara, você vai ver escolas ali que estavam no A&B, numa Tiradentes. Entendeu? Então, é muito legal, eu falo pro pessoal, hoje em dia eu tô fazendo os trabalhos, mas é um trabalho prazeroso chegar a sair do dia. Não, com certeza vale demais a pena, e os grupos da UESP, eles estão muito disputados, né, é uma situação que vai se acirrando. Eu, quando retrasado, estava na São Lucas, em dois anos, continuando no grupo, eu falo, meu Deus, quanto que esse especial de bairros cresceu, enquanto está muito mais difícil almejar a vaga no Acesso 2 da Liga. Muito, muito. Em dois anos, mudou assim, completamente o grupo. Muito. Eu acho que foi muito bom pro pessoal da UESP ter acontecido o que aconteceu na Liga, referente a cair 3, subir 2, porque o nível de competitividade mudou. Mudou. Dois, completamente. Pô, São Lucas, há dois anos atrás, estava adicionando no Butantan, está na SES1. Você está entendendo? Então, está conseguindo, com essa competitividade, você preparar melhor a sua escola. Você começa a se preparar melhor por conta da competitividade que está e você chega mais, como eu posso falar, preparado no Acesso 2. Então, assim, eu recomendo muito, que nem, esse ano já vai ter aquela valia, de novo, da segunda-feira de carnaval, você sofre o especial da UESP e Acesso 1. Sim. Você entendeu? Então, as pessoas, pessoal, eu sei que vocês assistem esse gigante portal que eles têm, cara do carnaval, todo mundo, pessoal, ó, vai no Butantan, vai na Vila Esperança, resolver o carnaval de verdade. Segunda-feira acabou o carnaval? Não! Tem desfile lá com grandes escolas, e tem grandes histórias também nesses desfiles, viu? E depois que for lá, vem aqui no canal que a gente grava, transmite tudo e deixa tudo guardadinho aqui para vocês. Um detalhe, a gente pega você desprevenido na vida para dar entrevista, pega você chorando, que apegaram chorando. É assim, Flávio, a gente já está avançando aí no tempo, a gente vai precisar marcar umas quatro vezes para dar conta de tanta coisa. A gente está à disposição ainda, não entramos nem os computadores. Então, tem esse assunto para nós entrarmos, mas tem um muito importante, né, que muita gente daqui que acompanha o canal quer saber, é seu retorno para Combinados de Sapopemba, sua ida, sua vinda. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, com a escola, que também é da Zona Leste, né, conta para a gente como que está, enfim. É o fundão da Leste como eu falo, né, o fundão da Leste ali, o bonde do Kung Sapo. Então, Sapopemba, eu destilei lá em 2011 como retilista para ajudar o Thiago, já tinha nessa época essas situações aí, que eles estilavam no tatuapé, tudo, e a gente foi ajudar eles lá tocando, tinha o Renato Mussum, Diogo, Felipe, Paulinho Estrela, o pessoal tudo lá que estilavam conosco e a gente foi ajudar eles tocando. Foi no ano que eu desfilei em três, quatro escolas de samba no grupo 2 na época, né, da UES. Meu, aquele ano, no acesso 1 foi, eu desfilei em Mouros, Casa Verde, Leandro, Sapopemba, meu, o que foi? E em 2019 eu estava no Passo de Ouro, aí em 2020 eu estava em casa, tudo, um grande amigo nosso aí, o Juanan, que é a minha sala lá, Sapopemba, meio que sondou, e aí, está no Passo de Ouro, tal, eu falei, não, já saí, tal, não dei continuidade, tudo, você acha, Sapopemba, eu falei, pô, Sapopemba, tinha acabado de sair da liga, foi uma escola legal, e na época o Tiquinho, eu já não estava, que era um antigo mestre, já tinha se desligado da escola, já, e eu sou um cara assim, o Felipe, eu, tem alguma saudade, alguma coisa? Flavinho, e aí, já se resolveu com o profissional que está lá? Já? Então tá, beleza, eu vou falar com o profissional primeiro, tá? Eu fui, e conversei com o Tiquinho, ah, não estou mais, tal, tudo, eu falei, ó, pode ser que estujo lá, e o Bel, Bel é a figuraça, deve conhecer ele, o Bel calado, presidente da escola, me chamou, para a gente conversar, nós conversamos, ele apresentou a proposta da escola, eu apresentei a proposta, porque, queira ou não queira, eu era novo, tinha acabado de ser a primeira vez, mestre de bateria, passei o meu currículo para ele, e tal, tudo, de como é, do que eu já fiz, né, tudo, conversou, entrou num acordo, ótimo, só que assim, é, sempre onde eu vou, eu tento puxar as pessoas que são da escola, tento trazer comigo as pessoas que são da escola, realmente, que fazem essa base, que é aquela situação, trazer a comunidade para dentro da sua escola, e foi muito difícil o primeiro ano para fazer isso, porque tinha muita pessoa afastada, então a gente teve que entrar, as pessoas começaram zero, e graças a Deus, o trabalho que a gente fez lá, com muita batalha, sabe, muita cabeçada, muita chateação, às vezes, não da escola em si, tá, mas do que você quer fazer, da expectativa que você tem, da realidade que você estava derrindo, que você estava tendo na época, com todos os percalços, a gente conseguiu trazer a nota máxima para a escola, e a escola não tinha a nota máxima da bateria, desde 2017, 18, não lembro a palavra disso, mas acho que era desde 2018, e a gente conseguiu, com um trabalho simples e objetivo, trazer a nota para a escola, e renovamos, continuamos com o trabalho lá, eu adoro o Bel, eu adoro a Rose, Clara, a Clara era de frequentar aqui em casa, junto com a minha esposa, a Verônica, que aliás é porta-bandeira, né, da X9, e ela frequentava aqui em casa, pô, tinha tudo o pessoal lá, só que calhou bem, disse no ano da pandemia, que foi o Carnaval de Interlagos, que a gente tinha uma estrutura para desfilar, às 4 da manhã, se não me engano, 4 e meia da manhã, e nós desfilamos às 8 e meia da manhã, então assim, eu tinha uma programação de desfilar com 70, eu desfilei com 60, porque 10 foram embora, porque tinha que trabalhar, muitas escolas perderam muitas pessoas naquele dia lá, só que nesse meio tempo, nesse primeiro ano para o segundo, com o trabalho que nós desenvolvemos, surgiu saudosa, porque a escola eu fiquei 3 anos lá, e eu acabei nesse ano dividindo, e em comum acordo com a escola, com a Sapopemba, depois do Carnaval da pandemia, nós resolvemos, por hora, encerrar o trabalho lá, eu foquei no saudosa, mas eu sempre falava, Bel, uma hora eu volto, a gente vai estar de novo junto, e eles falavam a mesma coisa, falavam a mesma coisa, eu saí de portas abertas. Aí, quando ocorreu a minha saída do saudosa, em Maloca, agora eu sou muito grato ao Sturt, Beto, todo mundo da diretoria lá, que fez mudar o patamar do meu trabalho em si, dentro da própria plástica, conversando com a Rose, eu recebi uma ligação, a gente conversando, eu e a Rose, porque o Bel, calado, é complicado, né, para a comunicação do seu mar, né, é complicado, eu conversei com a Rose, a gente conversou, ela, não, vem aqui, vamos conversar para a gente poder bater um papo, saber como você está, tudo, a gente toma amizade mesmo, a gente toma amizade, a gente conversando tudo, eles falaram, olha, nós não temos mais diretor no nosso comércio de bateria, e a gente queria saber, se você topa, vai, pô, você tem vontade de voltar para a escola, sempre tive, eu acho que ficou inacabado, o trabalho, porque, eu deixei bem claro para eles, eu acho que um trabalho de, de vestido de bateria, de mestre de bateria, você tem, um ano, para ter um tempo legal, no mínimo três anos, você tem uma cara, no mínimo três anos, e foi interrompido um pouco antes, foi, pô, não estou em escola alguma, gosto de fazer isso, por que não voltar para uma casa que eu adorava, sempre gostei, com todas as dificuldades que a gente teve, por conta das expectativas que eu tinha na época, da realidade que foi, não perante a escola, mas em próprio trabalho em si, sabe, as dificuldades de trazer pessoas, tudo isso, eu gostava muito da casa, e eu aceitei de bom grado, e estamos de volta lá, inclusive, provavelmente amanhã, para quem está vendo o vídeo depois, na terça-feira, dia 13, nós iniciamos a inscrição para a escola, para a escolinha, que vai ficar até o dia 23, em aberto, porque dia 24, a gente começa a escolinha lá, e é isso, vai vir com uma reedição aí, carnaval de 91, para canções, e é isso, vamos trabalhar, trazer nota máxima de novo. E aproveitando, você falou do carnaval de 2022, eu quero deixar registrado aqui, para você que não conhece, o Clávio é viciado, eu também, também rendo, ouçam as faixas, o CD, do especial de bairros de 2022, da UESP, e para mim, é o melhor do ano, de todos os grupos, Combinados de Sapopembe, Imperatriz da Pauliceia, Unidos de Guarazes, Imperatriz da Sul, União Independente da Zona Sul, é sambão, atrás de sambão, vale muito a pena, tem aqui no canal do carnaval, todos os desfiles, e os sambas aí para vocês. Eu saí do Cabo Combinado, o meu samba que eu mais adoro, da escola, junto com o Mãe Baiana, já falei isso para o Bel, e cara, foi um ano que terminou como terminou, por conta dos atrasos, mas que era um samba magistral, fenomenal esse samba, da Sapopemba na época, o samba da Imperatriz da Pauliceia, tinha muito samba bom. Tinha, é igual o CD de 2004, que a gente comentou que você não pula a faixa, é um samba que você não pula, um CD que você não pula a faixa, porque todos são sambas bons, inclusive, neste ano de 2022, a maior parte dos grupos da UESP foram sambões, e todos os anos, a partir de agora, agora, graças a Deus, de os anos para cá, todos os grupos são gravados, e nós temos registros, coisas que há muito, não muito tempo atrás, não acontecia, então vale muito a pena a gente valorizar aí o trabalho que é feito aí nas escolas de rua, como, né, é o foco aqui, do nosso Samba em Poco, trazer os profissionais que, muitas vezes, não estão nos holofotes ali do grupo especial, do grupo de acesso 1, acesso 2, para a gente conhecer essas histórias. Flávio, conte para nós como que surgiu na sua vida o gosto por ser compositor, e eu fiquei curioso lá atrás, ó, sem mentir, ó, gente, é uma colinha aqui, mas eu fiz uma pauta, eu não consegui fazer uma pergunta de tão bom que está esse papo, mas essa do compositor eu quero saber. Pô, cara, eu sempre gostei muito de escrever, Felipe, sempre, muito, muito, muito de verdade, e quando eu tinha meus 16, 17 anos, lá para a época, em 2002, 2003, eu escrevia muito letra de rap, letra de samba, eu escrevia muito, só que eu sempre ouvi muito Samba em Redo, tanto que eu falo que o meu gosto por Samba em Redo, assim, de ler a letra, sabe, destrinchar, eu comecei com Catalina de Médici, da Imperatriz de Boutinense, acho que, se não me engano, é de 1994, eu acho que é de 94, depois eu vou buscar, a trilogia de 94, 95, 96, da Imperatriz de Boutinense, me despertou a vontade de entender um Samba em Redo, de ouvir, eu te ouvia já, mas de entender, porque, pra quem não conhece, pessoal, ouçam a Imperatriz 96, vocês vão ter uma aula de história do Brasil, simples, simples. 1994, acabei de olhar aqui. É, Catalina de Médici, né? Então, eu comecei a acompanhar essa trilogia e me despertou a vontade de entender como é feito um Samba em Redo, a partir dali, eu comecei a ler, sabe quando você chegava o encate do CD? Eu ia lá, lia os Sambas, eu lia, ouvia os Sambas, e depois eu ia no papel e escrevia pra separar por estrofas, essas coisas, sabe? Bem de nerd mesmo, bem de nerd. E aí, meados de 2002, 2000, não, 2004, 2004, exatamente isso, 2004, eu comecei a ler Sinopsis, comecei a entender, falei, mano, como que faz esse negócio aqui? Como que faz isso aqui? Aí, teve uma certa vez, meu pai tinha ido ajudar uma bateria de uma igreja evangélica a ser montada e o pessoal falou, a gente precisa fazer um Samba em Redo pra essa bateria. Eu falei, oxe, eu vou tentar fazer isso. Quem sabe contigo? Aí, sabe aquela situação de que você não sabe cavaco, não sabe biologia? Eu peguei a estrutura de um Samba em Redo, até foi o Dada de Ouro 2002, do Mário de Andrade, essa estrutura, e eu comecei a escrever sobre um tema que eles passaram lá. Na época, quem cantava nessa bateria? Eu já li que era o Vaguinho. É o Vaguinho quem cantou. Só o Vaguinho. Ninguém, né? Vaguinho é Mariano, né? Ninguém, não é ninguém, Pato, pelo amor de Deus. Imagina, imagina como eu fiquei, tremendo na base. e muitos compositores também que fez um outro samba lá era o Juninho do Cavaco, esse que eu atinguei ali. Só isso. Só isso. E eu meio esquei, mostrei. O Vaguinho gostou, falou, pô, legal, dá pra arrumar aqui, que vai ser legal, tal. Passou. Aí, em 2006, 2006, foi o Carnaval de 2006. Eu estava no Águia, no Tatuapé, saiu o enredo do cooperativismo, no Tatuapé. Falei, cara, eu vou tentar. Sozinho. Eu vou tentar. Pô, deixa eu pegar esses novos aí também. E comecei a ler, aí eu chamei um parceiro meu, que na época estava no Águia, que era o Cezinha Sanz, que, pô, já ganhou o samba na Dragões, já ganhou o samba na... na... no Platuária de Ouro, em vários lugares, Pérola Negra, tal. Vaguinho não, que era um antigo interpestinado a milênios, tem gente que conhece milênios de agora? Conhecei milênios lá de 2006, Grajaú, antes, né? Bem antes, que não era conhecido. Falei não pra cantar o samba. E eu fiz o samba. E eu fui sozinho, com a cara e a coragem. Lá no Tatuapé, sem cavar, com as vezes. Na época, até os minuetes me ajudavam com cavar, tudo lá. Mas eu fui lá, cantei o samba, o Cezinha também veio comigo, vamos cantar o samba nosso, e eu fiz. Na época, tinha escrito, acho que, 16 a 18 sambas, no Tatuapé. Eu cheguei entre os oito. Logo da primeira, falei, oxe, olha, eu acho que você faz um pouco isso aí, hein? Vamos fazer. Aí, no mesmo ano, teve o, no Águia de Ouro, não era aberto pra compositor de folha, só quem tava dentro da escola. E eu falei, vamos fazer também aqui? Aqui, quem vai jogar é o povo, é a diretoria, não precisa de torcida nem nada. Vambora, né? Depois lá, fomos nós, de novo, com o Márcio Pé, o Márcio Pé, que também tava concorrendo lá, que ele era da escola e tal. Daí, eu chamo do Márcio Pé, que até foi o, do Barro, em 2007, com o Sambaço, também, né? O Sambaço. Sambaço, Sambaço. Eu falei, pô, cara, gostei disso, né? Daí, eu concorri em 2007 no Tatuapé, até se você pegar, pra mim, Flávio, o pessoal, é um dos melhores sambas que eu participei de composição, que era Márcio Pé, Celso Mody, Vitor Gabriel, Imperial, esse pessoal, e era o Sambaço Sobirapuru. Se você, sabe aqueles coletâneas do Carnaval Virtual, de sambas, enredos de compositor do Carnaval Virtual, que foram concorrentes no Real? Sim. Da Alies, então, lá tem, é o Samba do Irapuru, do que o Celsinho cantava, mano, era um grande samba, ali a gente tinha uma semifinal, infelizmente, não fomos a final, ali que eu cometi uma das grandes cabeçadas da minha vida, que eu falei, nesse ponto aí. Aí concorri também no Tatuapé em 2009, na época com o Luizias Prosa, que tinha sido campeão em 2007, a gente tinha uma semifinal, e em 2000, aí eu parei, tudo em 2000, só que eu sempre acompanhei muito samba e renda de eliminatórias, sempre, muito, eu tinha um, na época era pendrive, né, uma pasta no computador, assim, o que você perguntasse pra mim de samba e renda de concorrente, eu tinha. Em São Paulo, mano, mano, e eu comecei a gostar muito da linha que o Medrado fazia na Imperatriz, que ele é o que fez o samba de 96, da Imperatriz, sobendo da Leopoldina, e eu comecei a pesquisar muito ele, então, tanto que aquele samba, aquele, inclusive, o meu sonho de ser feliz, é de um samba dele, entendeu? Então, eu comecei a ficar muito bitulado nisso, tal, tal, aí chegou o sinopse da Guaranazes, 2000, canal de 2012, Xangô, e eu sou adepto da religião, né, inclusive sou um filho dele, e a atual presidente, que é a Michele, é a minha amiga, de muitos anos, de tocar junto, bateria do ave, tudo, ela falou, meu, por que você não faz o samba lá? Falei, vou tentar, vou tentar, né, e fui lá, tive uma ajuda de um amigo meu, o Leonardo, pra, tipo, corrigir algumas coisas que poderiam ter feito, mas eu fiz o samba inteiro, é, gravei eu cantando, sem cavato, mandei pra escola, a escola gostou, vamos concorrer. Duas finais, o samba, a escola gostou, e fomos campeões, tanto que se você procurar lá, o início de Goianás, 2012, Xangô, você também, meu, com o Thiago Melodia cantando na final, pô, ganhei o primeiro, né, todo o CD da UESB, pô, que legal, não concorri mais, nunca mais, corrigiria, né, acabei sendo pai, 2009, corrigiria de direção de bateria, você acaba não tendo muito tempo, aí, em 2018, 2018, o Imperador foi falar de Eixo Ouro, no Maie, no SES2, e a minha esposa tinha acabado de ser, é, colocada, contratada como a primeira porta-badeira da escola, a Verônica, aí, o Jacaré, o Luiz Jacaré, meu irmão, forte abraço pra ele, pra quem não sabe, e ele começou tocando no Águia de Ouro, e eu era um dos professores dele, e aí, Flamengo, você tá fazendo samba, tá, 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 tô, mano, vamos fazer na Imperador? Vamos, aí a gente reuniu na parceria, o Rafa, o Vasileones, Jacaré, eu, o Acerola, o Mestre da Florada, Lucas Donato, atual, meu irmão agora, virou intérprete do Pérola Negra, tá lá no Rio do Ribas, é, junto do Rio do Ribas, você é louco, mas o Lucas Donato é formidável, o Vini Machado, que foi intérprete da Leandro, o Marquinhos, que é o diretor musical do Tratador, o Camisa, o Bruno, e o Renan Tacax, isso, e o Carlos Cláudio, se nós fizermos samba, sobre o Euron Aê, cara, muita gente, ele tá em briga comigo, é, você foi lá só pra assinar, não, não, tô lá pra, pra ajudar a escrever, se eu for pra só que eu falei isso aí, eu não vou, e isso já tinha concorrido também com o Lucas Donato na Independente, o samba que ajudou o Dragões a ser campeão em 2011, é, que foi juntado, que era o Cezinho, que eu não vou lembrar, eu ajudei também, mas não assinei, entendeu, eu ajudei a arrumar alguma coisinha lá, mas eu falei, não, não precisa continuar lá, foi pra avenida, né, subiu o processo 1, resolvemos fazer o samba, tudo, na parte da região que me conviz, o Fábio era o carnavalesco, a gente foi se acertando, e acabamos ganhando, na Imperadora, tanto que, nossa, meu, primeiro, eu até minha esposa com o primeiro porta-bandeira, com o meu samba na avenida, falando de Exu, pra abrir os caminhos, eu falei, pô, cara, não quero mais nada, não quero mais nada, aí me conviveram pra fazer na minha escola, ali foi, eu sempre falei, até falei com manteiga, na época, eu falei, se for pra fazer um samba pra minha escola, porque eu quero fazer um samba, que eu tenha condições de conquistar a comunidade, se eu acertar ou não, pouco me importa, eu quero que a comunidade goste, aquela pessoa que me vê, quando eu tinha 3 anos de idade na escola, correndo no chão de taco, a tia baiana, que me vê fazer isso, meus amigos que cresceram comigo, na bateria, fala, pô, que samba, eu queria isso, mas aí o samba foi explorando tão bem na quadra, na apresentação, o pessoal gostou, chegou na apresentação, começou a anunciar, agora vai anunciar os finalistas, tá bom, até o Igor que cantou, o Igor Sorriso, o cara é um fenômeno, o Igor, meu amigo, é um fenômeno, ganhador de finais, né, ele é fogo, é, ele é demais, Felipe, nossa, saiu louco, ele, samba tal, samba tal, ele anunciou, eu falei, mano, eu acho que não rolou, eu virei as costas, anunciou, samba tal final, falei, cheguei na final, não acredito, e a minha esposa estava grávida, que, para quem não sabe, eu sou pai de gêmeos, o gêmeo estava na barriga, na final, pensa, que, a minha esposa já estava com, acho que, seis, quatro meses, só que barriga de gêmeos, cinco meses, barriga de gêmeos, estava na final comigo, meu pessoal todo, tanto que eu não assinei com o meu nome, eu assinei, não, eu assinei com o Flavinho Júnior, porque eu ia assinar com o Flavinho Zé, por causa do meu pai, e, eu lembro que, quando a gente fez a apresentação, eu falei, mano, fizemos o nosso, quando anunciou, se você pegar o vídeo, do anúncio, está todos os compositores lá, eu não estou, porque eu estava de joelho lá atrás, porque eu praticamente desmaiei, de emoção, e todo mundo começou a, a gritar, eu caí no chão, de tanto que eu chorava, quase desmaiei, tanto que o Claudio Pirata, do violão, ele foi jogar uma água em mim, mano, você está passando bem, você está passando bem, eu só falava, eu consegui, eu consegui, eu consegui, eu consegui, esses caras me pegaram, me levantaram, me levaram no meio da bateria, aí eu comecei a passar mal, a minha esposa feliz lá, que eu tinha ganhando, mas nem me viu direito, porque eu comecei a passar mal, fui levado lá para trás, aí eu liguei meu pai, falei, eu morrei em seu nome, pai, esse dia aí, não foi para a Avenida, mas bem desesquecível para mim, aí desde então, eu não me arrisquei mais, por causa das corridas de dia a dia, você acaba ficando meio sem tempo, parar e focar e fazer, mas eu tenho essas três vitórias aí, todas as outras que eu tenho aí, que eu ajudei, eu não coloquei meu nome. E ganhar um samba na sua escola, deve ser algo assim, indescritível, ainda mais a Nenê, que é um verdadeiro terreiro, um verdadeiro peleiro, estou trabalhando lá este ano, inclusive, está muito legal. Eu te vi sábado assim, de longe, mas eu toquei e fui embora. Eu vi. Eu vi. O Thiago até tomou um susto quando me viu. O Thiago tomou um susto quando me viu até. Aí ele comentou comigo, ele falou assim, aí o Flávio está indo à final. Falei, puta, nem vi. Não é que fica naquela tensão de dar tudo certo. Não, ele olhou lá de cima, ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, essa aqui é minha escola mesmo, de coração. Eu vi que hoje, acompanhar a esposa aqui dentro do pavilhão da X9 e daqui a pouco eu vou vir para casa. Mas é, é, mostrou assim, descritivo. E vou, vou te confidenciar uma coisa que eu nunca contei. Seu carnaval de 2012, lá na Guaianazes, eu tive uma conversa com a Guaianazes para mim fazer aquele carnaval. Acabou não rolando, eles já tinham, já queriam falar de Tiangô, né, até anterior era o Ulisses, o carnavalesco, tudo mais, o Ulisses estava querendo sair, aí ele me chamou se eu podia ficar, a gente chegou a conversar, mas aí acabou não dando certo aí por outros compromissos. Mas quase, hein? Quase, você já ia ter um histórico com o samba meu. Então é isso. Cláudio, a gente acabou extrapolando aqui no tempo, mas te agradeço imensamente pela sua contribuição, por toda essa história magnífica, sem brincadeira, a gente daqui a um tempo marca mais uma, porque a gente vai perguntar bastante coisa, dificuldade de UESP, né, essas questões de escolinha de bateria, que as pessoas nos perguntam às vezes, muitas vezes, e nada melhor do que quem vive é do meio para poder responder, primeiro a gente vai marcar uma próxima. Então, muito, muito obrigado aí por dedicar um tempinho aí para conversar aqui comigo, né, então, te passo a palavra aí para você fazer suas considerações finais, falar o que você quiser, mas de antemão já, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite a você, ao Tiago, por esse convite, eu acho que nós precisamos sim evidenciar os trabalhos que ocorrem no Carnaval da UESP e vocês estão pioneiros a fazer isso, é muito valioso esse trabalho, porque nós sabemos que hoje divulgação é tudo, então, quanto mais nós divulgarmos os trabalhos de todos os carnavais de bairros, de outras cidades também, mais vai fortalecer a cultura, a cultura do carnaval, e esse é o recado, eu acho que a gente precisa fortalecer a nossa cultura, não é só os desfiles, carnaval, escola de samba, tem que funcionar o ano inteiro, seja de forma cultural, seja de forma de workshops, do que for, mas a gente precisa fazer essa estrutura girar o ano inteiro, não ela ficar parada durante um certo tempo e voltar depois que a volta a gente sabe como que é, bem complicada. Então, obrigado pelo convite, fiquei desonjado, tanto que quando o Tiago falou, eu falei, vamos ver, a agenda está um pouco cheia, vamos ver, eu quero participar, de alguma forma eu quero participar. E deixar um forte abraço para todos os internautas, venham conhecer a Sapopemba aí, os sociais logo mais retornarão, fique ligado nas nossas redes sociais aí, Bateria Sapucada, Combinado Sapopemba, e deixar um forte abraço para você, Felipe, muito sucesso na sua caminhada na sua caminhada, tá? O Tiago também, que agora está virando blogueirinho, apresentador de tudo quanto é o lugar, discutou Faustão 2, né? Só que fitness. Verdade, é boa. Faustão fitness, pode colocar hashtag Faustão fitness. E deixar um beijo aí para a minha família, eu acho que, só confidenciando em alguma coisa, a minha família eu conheço através do carnaval, tá? Minha esposa é porta-bandeira da X9, nós estamos há 13 anos juntos, já temos um parzinho de gêmeos aí, dois pivetes terríveis, e que pelo menos um deles já é certeza que vai seguir esse legado aqui, e a gente está aqui justamente para colocar isso para eles, o amor que a gente sente pelo carnaval, porque na minha família a gente é um amor de carnaval, então por que ele não conhece essa cultura? Entendeu? Rógico, rígido, escola primeiro, né? as coisas aí, tudo que meu pai me ensinou atrás, mas a gente precisa colocar isso desde pequeno nas crianças, porque acho que só elas vão salvar a nossa cultura lá na frente, viu? É, e eu não falei disso esposa por motivos pensados aqui, logo mais a gente vai entender o convite para ela. Eu sei, ela é mais reservada, ela é mais reservada, mas ela vai aceitar sim. Então é isso, Flávio, muito, muito obrigado, forte abraço, beijo aí na família e até a próxima. Obrigado, obrigado a todos aí, forte abraço, e ó, vamos se ligar, faria pouco meu pirão, primeiro não, viu? Vambora. É isso aí. Bem, galera, este foi Flávio Augusto, mestre de bateria da Combinado de Sapopemba e Paulistanos da Glória revelado aqui para nós. Então, que papo, que conversa, eu geralmente falo isso, né, sou meio repetitivo, mas, enfim, foi um papo muito gostoso, muito prazeroso, eu, particularmente, não imaginava toda essa história do Flávio, e como eu falei pra vocês aqui lá no meio, ó, minha colinha aqui, ó, acabei nem usando por conta de tanta história de vida mesmo dele, a gente não entrou em alguns detalhes, mas vai ficar para uma próxima. E pra vocês que estão chegando aqui, nesse finalzinho, não deixa de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, ajudar ao nosso programa Samba em Foco, atingir cada vez mais pessoas, para trazermos outras pessoas mais, para a gente conhecer histórias incríveis de profissionais que fazem, às vezes, a nossa folia aí sem aquele glamour dos holofotes. Então, é isso, um grande beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.